E é isso aí Malu, eu tô aqui pra conferir a segunda noite de Planeta Rock que tá na sétima edição aqui no Recinto de Rio Preto e você vai conferir aqui um bate-papo com as bandas, imagens do público, dos shows e de toda essa animação que faz o Planeta girar e você já conhece, vem comigo! E quem tá à frente do Planeta Rock é a Fama Produções que você já conhece aqui de longa data do programa, comandado aí pelo André Facnetti e a Kelly, que é a esposa dele, que tá aqui comigo hoje representando muito bem o Planeta, também tá na apresentação do evento aí, mandando super, super bem! A sétima edição chegou, né? E cada vez maior, Kelly! É isso aí Arthur, queria agradecer a sua presença, viu? E também a presença do Malu Visita aqui no nosso festival, a gente fica muito feliz de você estar aqui! Bom, o festival superou nossas expectativas, um público aí de 20 mil pessoas, então a gente tá muito feliz com esse resultado! Também tem a questão, né? Da solidariedade, né? Além de você curtir o rock, de você lançar banda, que inclusive a gente até falou, porque quando a gente esteve aqui uma vez, a gente entrevistou o psicodela como concorrente e hoje eles estavam de atração principal, né? Isso é lindo, é a melhor parte! E tem a questão de solidariedade, como é que tá esse ano? Sim, esse ano a gente teve a sexta-feira que foi solidária, que foi um quilo de alimento pra entrar, e aí é onde se apresentaram as 10 bandas selecionadas de quase 170 bandas, saíram as 10 que tocaram na noite de ontem, e hoje as 3 finalistas tocaram hoje no palco do Planeta Rock! E aí, hoje a gente teve, como na abertura, a banda psicodela, que participou do concurso, também já teve também do outro lado, concorrendo no Festival Planeta Rock! E a galera tá aí animada, curtiu com Jota Quest, com Armandinho, com muita... Humberto! Humberto, que vocês conferem aqui no programa, e a gente quer saber, oitava edição, esse planeta vai girar? Sim, não! Já vamos lançar a oitava edição do Planeta Rock 2019, com certeza, e pensando aí em sempre engrandecer mais o festival, quem sabe o olho que vem não trazer uma atração internacional, que é o que falta, eu acho, no festival! É uma promessa, olha, é grande! É! A gente vai trabalhar pra isso, é o nosso intuito! E a estrutura também tá de primeira linha! Sim, esse ano a gente, assim, um pouco diferente dos outros anos, pra comportar mais público, pra comportar mais gente, a gente veio com uma pista-prêmio enorme, pro pessoal ficar à vontade, então a gente percebe que o pessoal, assim, tá à vontade, então a gente veio com essa estrutura, estrutura de camarote, open bar, open food, Manuel Carlos fazendo as comidinhas, então a gente veio com uma decoração toda voltada pro rock, então assim, a gente fez tudo pra agradar os patrocinadores, que é quem a gente sempre nos apoia, sempre tá com a gente, investindo aí no rock and roll! Sabe o que é o melhor de tudo? A gente tá falando de um projeto que tem vínculo com a Secretaria do Estado de Cultura, não é, Kelly? O PROAC! Então, assim, a Fama Produções, ela tá aí disponível, aqui no Mercado Rio Pretense, pra fazer o evento da forma que você quiser! Sim, exato! Eventos corporativos, grandes shows, eventos pelo projeto, pelo PROAC, né? Então a gente tá aí, hoje no interior de São Paulo, nós somos a primeira empresa, hoje no mercado, a fazer isso, a fazer tanto desde escrever o projeto, mandar pra aprovação esse projeto e fazer a realização dele! Bom, como sempre, parabéns, a festa já é um grande sucesso, que a Fama continue aí realizando essa maravilha de evento que a gente confere, tá bom? Sucesso, Kelly! Obrigada! E como sempre, o Planeta Rock contou com um time de patrocinadores que oferecem aí qualidade e que tem tudo a ver com o planeta, né? Como, por exemplo, a Unilago. O César Bechara tá aqui representando o departamento de marketing da Unilago e ele vai poder falar um pouco pra gente sobre essa parceria. Planeta Rock é moçada, é jovem também e o Unilago tem tudo isso, né? Exatamente! A gente, na verdade, já participa pelo terceiro ano consecutivo do Planeta Rock, estamos nessa parceria aí e pretendemos não sair tão cedo, viu? E a faculdade tá aí, né? Se expandindo, a gente acaba de ver uma formatura de medicina e eu aposto que tá cheio de projetos também e novidades daqui em diante, né? Exatamente! A gente, na verdade, a primeira turma se formou agora, temos a segunda já encaminhada. Todos os alunos, a maioria dos alunos, na verdade, que já se formou, já tá empregado, tem prova do Cremesp, residência, estão se preparando pra isso e a gente tá aí na torcida. E eu tô aqui pra bater um papo com a banda Psicodela. Eles abriram aqui essa segunda noite de shows do Planeta Rock e eles têm uma história com o Planeta Rock que não começou esse ano não, né? Isso aí, a gente começou aqui em 2016 no concurso de bandas e é engraçado que a gente nem foi pra final do concurso de banda, né? A gente tocou na primeira fase e aí, no ano passado, em 2017, a gente foi convidado pra fazer o lançamento do Planeta lá no Sampa, junto com a banda Arizona do Japinha. E dali surgiu um convite pra tocar no ano passado como convidado. A gente tocou uma meia hora aí como banda convidada e esse ano a gente entrou no line-up. Mas isso só prova de que as bandas que passam aqui pelo concurso, elas têm o mesmo nível das apresentações, tanto é que hoje nós pudemos conferir ele aqui. Foi um show que, acho que começou bem pra aquecer o resto da noite, né? Ai, foi. A adrenalina tava milhão e a gente queria esquentar a galera de qualquer jeito, fazer todo mundo pular e cantar junto, acho que deu certo. Quantos anos de banda? Essa formação nós estamos há sete anos, né? Projetos que vão fazer crescer, maior, tem alguma novidade aí? A gente lançou um CD recentemente, já tem três clipes na internet, no YouTube e tal. E a ideia é pro ano que vem lançar um segundo CD. Lançar um segundo CD, músicas novas, clipes novos e divulgar o som, divulgar o rock'n'roll. E a gente quer acompanhar daqui, tá bom? Muito legal, muito sucesso pra vocês, gente. Muito obrigado. Quem vai nos ouvir? Isso não tem fim Quem vai nos ouvir?